E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Alstatua Defense, como eu falei pra vocês, eu trago todo dia um vídeo de Alstatua Defense E aleatoriamente eu trago vídeo de outros jogos aí do Roblox aqui no canal, beleza? Então já vamos deixar o like, compartilhar, vamos chegar rapidão a 80k, né? Já estamos com 71k, vamos chegar a 80k no canal E como vocês sabem, ainda não atualizou, galerinha Ainda não atualizou, recentemente ele falou que ia atualizar esse fim de semana E hoje é domingo, não atualizou praticamente nada Eu, falar a verdade, eu estou na esperança que atualiza hoje, mas eu acho que está muito difícil Vamos lá, esperança é a última que morre, né? Vamos lá, sem mais enrolações, eu vou dar muitas dicas de como conseguir Stardust, Infinite e Stardust, Infinite aqui no Alstatua Defense Por que gente? Porque o Stardust é uma moeda no jogo que é a melhor, né? Vocês pegam os personagens aqui, o Topo, vocês pegam aqui, esse personagem aqui, o Gojo Vocês pegam todos os personagens que vocês queiram mesmo, o The Out Parts Surprende É, galera, vocês pegam o Tanjiro, vocês pegam o Cooler, vocês pegam a Ivankov, vocês pegam o Gohan Tá vendo aqui, ó, vê a característica, tá vendo? Gohan 7 estrela, adulto Beaster, vocês pegam o Zoro, você pega o Mobi Vocês pegam também o Starking e aí vai sucessivamente com essa moeda aqui Gente, a dica é importante, a primeira, a coisa mais simples, ó, vou dar vários tipos de dica A primeira dica que eu dou é código, gente Só tem um código que tá funcionando perfeitamente Vocês sabem que o melhor método de conseguir Stardust é com código Mas, enquanto ele não traz atualizações com novos códigos, com nada, só tem um código que tá funcionando Que eu vou passar pra vocês agora, beleza? Eu acho eles errados uma situação, gente, ó, coloca o código WEP3 e é aniversário Eles trazem muitas esperanças pra gente, eles colocam no grupo do Discord Eles, ah, vai toda semana, no outro, aí pronto, chegou no outro Que aí hoje, é ontem, é sexta, então, até agora nada WEP3 e é aniversário, você vai ganhar 300 Stardust, 2750 gemas Aí, então, é o único código que tá funcionando pra vocês Não é esse final pra vocês O único código que tá funcionando perfeitamente aí WEP3 e é aniversário WEP3 e é aniversário Não adianta eu colocar os outros, porque não vai funcionar A segunda dica, gente, o outro melhor método que eu digo pra vocês Gente, a única coisa que vocês devem fazer é level Muito level você conseguir Ah, Marcos, pra que eu vou querer level? Level traz personagem bom? Não traz, gente Não traz personagem bom Mas, com level, você faz o modo riqueza Como assim, Marcos Drummond? Como assim, Marcos? É simples Eu sempre falo que o... Vamos aqui pro mundo 1 Porque eu digo assim Eu sempre falo que o melhor método é o qual? É o com código, que é a primeira dica O segundo é Star Pass Por que o Star Pass? Porque o Star Pass, você além de subir de level Que tem 4 vezes mais do evento XP Que você consegue muito level rápido Você evolui seu passo estelar E evoluindo seu passo estelar Star Pass, né? Aqui, ó Evoluindo seu passo estelar Você vai passando de TIE, né? TIE, você consegue a TIE 3 Consegue 12 gemas TIE 5 12 gemas E aí, segunda dica Tem o modo Tower Mode também Mas, a que eu acho melhor A segunda dica que eu acho melhor Não é o Star Pass Não é o Tower Mode É simplesmente com este aqui, ó Ó, gente Olha pra aí minha setinha Aqui, ó 4 XP Por que eu digo isso? Porque aqui, com esse evento 4 XP Você vai conseguir level muito alto Eu tô com o level 314 Ah, Marcos, mas você tá level 314 E isso quer dizer o quê? Gente, isso é muito fácil Você vai e dá prestígio no modo riqueza, galerinha Dá prestígio no modo riqueza Como assim, Marcos Drummond? Tá vendo essa torre aqui, ó Você vai, tá vendo aqui, ó O World 2 Tá vendo aqui, ó Rapidão, ó Infinite Trials, AFK E aí, você vai Você vai, gente Antes de entrar nesta coisa aqui Tá vendo, ó Você sobe aqui devagarinho, ó Lembrando Ó, o emode invocar A FK Infinite Trials Antes de você invocar Vou voltar rapidão Pra vocês encontrar O personagem Que eu falo pra vocês Eu vou explicar pra vocês Esse personagem Você tem que entrar Nesta coisa aqui, ó World 2 Tá vendo, World 2? Vai entrar por aqui 3 Explicando o local exato Pra você dar riqueza Aí você procura O Eren Gente, o Eren É muito fácil Só ir aqui Tá vendo? Você não entra aqui Você vai Sobe isso aqui, ó Muita gente Se vocês não encontrar Vai no YouTube, né Ah, Marcos Mas você precisa de montaria? Não Não precisa necessariamente Nada de montaria Muita gente usa montaria Mas não precisa de montaria Você só vai subindo aqui, ó Sobe Quem tiver o level Alto aí pra conseguir, beleza? Chegou aqui Você vai nesse cantinho aqui, ó Sobe, sobe O Eren vai estar aqui Tá vendo o Eren? Então, aqui, gente Clica no Eren Tá vendo, ó De 283 Vai pro level post De 260 Ok Agora você vai correndo por aqui Conversa aqui Ó, tá vendo que os personagens Que tá aqui, ó Conversa aqui com este Ó, Relíquia Riqueza Tá vendo, ó Eu tô com 1871 É... 1871 É... Estardust 13.000 gemas E 6.000 É... 636 Tá vendo, ó Ó Relíquia Então eu vou clicar Power Já que eu não fui Então você clica Witch for Rikers Tá vendo E tem Witch for Relic Witch for Power Você clica aí Você vai conseguir um personagem Que você não tenha Tá vendo Eu vou conseguir um personagem Que tem Vocês colocam no modo Rikles Relíquia Rikles Rikles Agora eu vou clicar No inventário Vou clicar Recente Vamos ver qual personagem Eu ganhei Ó O personagem que eu ganhei O Tony Stark Be All Day Esse personagem Não tinha Aí eu consegui Ele é muito bom Ele dá 0,5 segundos Por ataque É um personagem Muito bom Ó Esse aqui Dá 3.2k 04 segundos Por ataque 690 Então A Ivankov É boa Muito boa Mas eu vou tirar A Ivankov E vou colocar Esse personagem Aqui Equipar Já vou clicar Alimentação Já vou clicar Alimentar Selecionado Cadê o... Opa Vamos voltar Volta aqui Pronto Equipar Alimentação Selecione XP Ok Tem vários personagens Que eu deveria tirar Aqui Eu vou tirar Depois Beleza Vamos dar feed Então gente Esse é o melhor Método Aí depois Tem o modo De Star Pass Que você consegue Level rapidão Que vocês conseguem Pegar o Yamamoto É o Ray Queens Que é muito bom Esse personagem Yamamoto Pra você E o Rage Essas coisas Ó 11 milhões Então não vai funcionar Aqui Tá vendo O Tony Stark Bad É sempre Eu tiro Por isso Aí eu Eu sempre Coloco Ivan Cove Então Ivan Cove É Blober Blober Cadê Cadê você É gente Tem que entender Que É Bobber Bobber Deixa eu ver Pronto Aqui sim Agora apareceu Tá vendo É a Bomble É Reade A Ivan Cove Pronto Esse deck Eu uso muito Pra fazer As Rage Que eu preciso Fazer ainda Que é uma Rage Muito chata De se fazer Gente É a Rage Do Do personagem Paim Do Pi Então Aí galera Você vai fazer Tower Mode Que é no modo Floor Que vocês conseguem Muito rapidamente E no modo Star PS Porque claro Se você é no Tower Mode Você não vai ganhar XP Vocês vão ganhar Star Dirt Cada em 10 Em 10 Em 20 E 20 E aí vão ganhar Muito Star Dirt E aí quando chegar No 100 Ainda consegue Depende Vai variando Do deck Que vocês estejam E aí Vocês podem Fazer As missões Diárias Também Que vocês ganham Star Dirt Vamos clicar Em task Aqui ó Final de 3 missões Mas tem uma missão De chegar no modo No modo 100 No modo Infinite Mode E 100 Beleza Vocês vão ganhar Também Star Dirt Ah Marcos Tem outro método De conseguir Não gente Porque assim Tem sim Tem tem No modo AFK Só que é muito demorado Eu não recomendaria Vocês usar Esse método Dão Beleza Então esse método Não é recomendável Vocês usar Beleza Não é recomendado Vocês usar Então Lembrando Galerinha É isso que eu quero dizer Pra vocês Power Relique Então vamos clicar Aqui no cadeadinho Pronto Já coloquei o cadeado Porque eu já consegui O Jotaro Que é um Jotaro É um personagem Muito bom Já consegui O Tony Stark Que é o The Odd E aí Vai sucessivamente É uns personagens Que se liga de passagem São muito bons Isso aqui mesmo Pra Igautlid É muito bom Então Lembrando 841k Se eu colocar 11 milhão Isso aqui é 2k 11 milhões Pra colocar É caro É Mas se você for No modo Igautlid É muito bom Que vocês conseguem Pegar o Aizen E aí vai sucessivamente Se me der 3 Ryugo 3 Tentos E dou um personagem Forte Então vamos lá Vamos clicar aqui Gente Códigos Primeiramente código Depois riqueza Com level Depois vocês vão Depois de riqueza Vocês vão Estar No Star Pes Que vocês fazem Nas missões Você vai passar De level De tier Passando de tier Você vai No modo Flow Que é no modo Tower mode E aí as missões diárias Que é no caso Conseguir ganhar 3 Jogar 3 De modo Story Ganhar Vocês podem Também Conseguir Necessariamente No modo Afecar Que vocês vão Ganhar Em 500 Em 500 Segundos Vocês vão Ganhar Aí E aí você vai Juntar 1871 Star Dirt Igual eu juntei É E aí galera Vocês podem Colocar os melhores Personagens Vamos clicar aqui Raridade Pra vocês Terem noção Aqui eu estou Com o Gojo Estou com o Almag Que é no caso O Yamamoto Tô com o Ray Queens Tô com o Luffy Tô com o Pulse Tô com o Boros Tô com o Ultra Goku E Vegeta Tô com o Mad Book É muito bom Pra Infinity Mode E aí É muito bom mesmo Star King Que não é esse O nome que eu sei Que não é Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu Tchau 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 Tchau